Quero agradecer aqui também ao nosso deputado Carlos Jordi por ter enviado uma emenda parlamentar para o nosso município, mais precisamente para a nossa saúde, tão necessário nesse momento de pandemia, um milhão e quinhentos mil reais. O deputado Carlos Jordi é um deputado alinhado com a base do governo Bolsonaro. Trata-se de um homem, de uma linhagem de decência, o papo com ele é reto, não tem desvio de conduta e nem esqueminhas. Isso é muito importante para todos nós, tantos cidadãos que já estão cansados de tantos ladrões, desde dinheiro na cueca, malinha, corridinha, saltitante de vagabundos que ainda teimam em permanecer representando a nossa população, a nossa nação, os nossos estados e os nossos municípios. Então, senhores, que Deus abençoe a todos nós. Fica aqui esse agradecimento. Foi alinhado uma conversa com o prefeito Marcelino, que agradeceu também ao deputado Carlos Jordi pela emenda e tantas outras coisas boas virão para o nosso município.